Pregada de vaqueiro Como é que é? Faz o João Gomes aí É, eu quero que você fofoque pra mim, eu quero saber o que aconteceu De quem que você vai falar, Larissa Manoela Ai, 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 de quem que você vai falar? Eu vou falar do Rafael Cardoso Nossa, não é possível Pois é, Rafael Cardoso, gente, vamos recordar aí o povo Rafael Cardoso fez Cara e Coragem, agora a última novela que ele fez Ele fez aquele vilão ali ao lado da Paola Oliveira Só que ele já fez do outro lado do paraíso Ele já fez Além do Tempo, sempre foi galã, galã É um bom ator É um bom ator, é um bom ator Daí ele se separou da Mari Bride, né? No começo desse, no final do ano passado E aí foi só ladeira abaixo Exatamente, obrigada por encurtar Só ladeira abaixo, gente O Rafael Cardoso, segundo o site Extra Online Se refugiou numa fazenda no Mato Grosso do Sul Largou o Rio de Janeiro É gostoso Se afastou das redes sociais e desabafou com amigos Não sou mais ator Hã? É, pois é Não é mais ator? É, parece que ele não quer ser mais ator, né? Ele vai ser o que agora? É, então, ele tem muita... ele cuida de fazenda, tal, né? Ah, não sei Ele tem essas coisas aí de produtos naturais também Mas por quê? Porque ele quer fugir de confusão Porque Rafael Cardoso se envolveu numa confusão Que ele engravidou uma menina Mais curtinha? É, uma blusinha mais curtinha E daí o Rafael Cardoso concordou com o Nego Di Isso aí pegou na internet Depois, a menina lá, que é sobrinha da Roberta Close, disse que o Rafael Cardoso cantava ela via internet, mesmo casado com a Mari Bride É muita confusão E ele falou que ele quer estar fora dessa confusão, que ele não quer ser mais ator Aprender, olha, mas ele pode ser ator, ele só não precisa cantar os outros, só isso É exatamente isso Não tem nada a ver, né, com crédito Não, exatamente, a gente fala tanto do Zé Loureto aqui, mas o Rafael Cardoso está muito, como é que você fala, com o Priquito Doido? É, Priquito Doido Priquito Doido, ele está saindo assim, né, atirando pra tudo quanto é lado O que que acontece, né? Não sei, gente, ele perdeu, parece que quando ele separou da Mari Bride, ele perdeu até, eu acho que mulher, às vezes, dá um norte pro homem Dá, dá uma segurada Dá uma equilibrada no homem E eu acho que ele despirocou, de verdade É, porque você começa a ver só polêmica, 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 polêmica Exatamente, polêmica em cima de polêmica Um cara que trabalha na Globo, há não sei quantos anos, que sempre foi reservado em sua vida pessoal Né, nunca transpareceu nada e de repente veio um monte de coisa Até a separação dele da Mari Bride, ela depois falou que aguentou muitas traições do marido Pois é Então aí veio tudo por água abaixo E aí, com certeza, durante todo esse tempo, ela segurou muita coisa, né? Muita coisa Não vazou nada, por isso que ficou com a carapaça, aquela focinheira de bom moço, né? Exatamente Ó, estão falando assim, Cacá, mas o bebê já nasceu ou não? Você sempre fala, mas não fala se nasceu ou não ainda Não, não nasceu Ela tá grávida ainda, né? Não, ela tá grávida, tá grávida de pouco tempo agora, entendeu? Não nasceu não Tá bom Agora a gente não sabe se ele tá com a outra, se ele tá sozinho Dizem que ele tá refugiado lá numa fazenda no Mato Grosso do Sul Ah, mas você acha que tá colocando a cabeça no lugar, né? É, eu acho que sim, viu? É bom Eu acho que sim Faça isso, garoto É, tem mais músicas na Bande FM E você vai ouvir Cleiton e Romário Mãe